E aí galera com a Ana Falando e bem vindos a mais um episódio de 20 minutos de jogo E antes de eu começar, além de tentar segurar o meu refluxo, que é o que eu tô fazendo agora Eu queria pedir desculpas pelo episódio anterior Que eu sei que eu acabei reclamando muito do jogo porque eu estava frustrado Foi uma experiência frustrante pra mim eu tentar jogar sem entender nada do que estava acontecendo Eu entendo que tem jogos que são assim, que tem essa natureza Eu particularmente não curto esse tipo de jogo A única coisa que eu queria pedir pra vocês é que vocês entendam Talvez eu não tenha deixado isso claro antes Essa série aqui não é uma série de análise Durante essa série, em momento nenhum eu vou tentar dizer pra vocês se um jogo é bom ou é ruim Porque em 20 minutos você não consegue dizer objetivamente se um jogo é bom ou ruim O que eu consigo dizer pra vocês é se esses primeiros 20 minutos estão sendo uma boa experiência pra mim E isso pode influenciar ou não se o jogo é bom ou não lá na frente Depois de ter jogado umas 8 horas pra eu poder falar com mais precisão se ele é bom ou não Então eu só quero que vocês mantenham na cabeça de vocês Que isso aqui é uma série de primeiras impressões É a primeira vez que eu estou vendo o jogo na minha frente Então eu vou falar pra vocês a impressão que eu estou tendo de cara Mas em momento nenhum isso significa que é uma análise do jogo Então o que eu vou falar nesse vídeo é simplesmente uma análise dos primeiros 20 minutos Como o nome da série sugere, tá? Então se de repente eu estiver fazendo um vídeo de qualquer jogo que seja Que você acha bom e eu achar ruim os primeiros 20 minutos Não quer dizer que o jogo é ruim ou que eu acho o jogo ruim Apenas os primeiros 20 minutos não foram uma boa experiência Acho que eu falei até demais Desculpa aí Então o jogo de hoje é Crashlands Eu já queria jogar esse jogo há um bom tempo Mas eu não tinha pego ele ainda Eu comprei ele essa semana durante uma promoção que teve E resolvi guardar ele pra gravar pra essa série Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite Um dia antes de eu postar Eu comprei ele acho que na terça Demorou um pouco pra eu gravar Ele ficou parado aí esperando Enfim Ele é um jogo Pelo que eu vi Eu vi alguns vídeos deles Mas eu não sei direito como é que funciona nem nada Ele é um jogo no estilo Don't Starve Mas é um outro tema Um tema meio sci-fi assim Então Vamos começar Eu não lembro se tem criação de personagem ou não Mas vamos falar Deixa eu ver Play Seleciono o modo na dificuldade ainda Exploração Na aventura E Os seus 20 minutos Começam Agora Eu estou tentando Tá, está escrito um monte de coisa aqui Ele está me dando a localização da minha nave Essa é a minha nave Contrato sei lá o que Para lá Então eu disse E aí Isso não é uma entrada USB Ai ai Eu vou Tentar pular o texto Não vejo porque fica lendo Até porque tem gente que Não acha muito legal Eu ficar tentando lendo esses vídeos de 20 minutos Eu tenho que primeiro aprender Eu tenho que aproveitar esse tempo para Aprender como é que o jogo funciona Eu tenho que apertar o controle Pronto Eu tenho um tapa aqui Isso não fez nada Tá Você se certificou de que estava ligado Ó Uma cabeça gigante Eu não vou Eu não estou entendendo nada da história Tá Mas eu espero que pelo menos Apareça o tutorial Para eu saber o que está acontecendo Uau A cabeça gigante está destruindo a minha nave What the fuck VSSSS Ah Lalalalalala Tá E agora O que eu tenho que fazer Pegar o pacote Isso aqui é o pacote Peguei o pacote Tá Já foi um Faltam dois Ah Eu tenho como destruir esse trem aqui Não Vamos pegar o pacote então Tá Eu tenho que subir Opa É engraçado o comando pelo mouse Eu achei que eu ia poder usar Tipo WASD Ah ele é uma O que é isso A chave Pera que serve isso Oh Agora eu posso bater E Tá vendo Não tem nada escrito Mas o jogo É meio intuitivo Eu gosto muito Desse tipo de visual Assim Cartunizado E tal Isso me lembra muito Don't Starve Foi um jogo que Me diverti por anos Sem contar que Pelo que eu ouvi falar Nesse jogo aqui O humor dele é bem diferente Mas eu não posso Falar muito sobre isso Porque Eu não tô lendo os textos Então eu não sei o que tá sendo falado Aqui são pods Eu não posso fazer nada com eles Eu tô pegando as tortas As tortas espaciais E destruindo essas coisinhas Yeay Destrói geral Ah Ué Cadê a minha chave Ah Tem um gnomo O que que é isso Ok Eu peguei um gnomo E ele tá escapando Da minha nave Via Sssss Porque Aquela cabeçona Destruiu minha nave Tipo uma cabeça gigante Destruiu uma nave Já começou a inusitar Do jogo E agora eu tô descendo E aí aparece a tela Exatamente a tela de título Era isso daqui Só que com menu Aparecendo Crashlands de fundo Com o pod caindo Olha cara O visual do terreno É muito parecido Com o Don't Starve Se eu não me engano Não é feito pela mesma empresa Não viu Não foi a Clay Que fez esse jogo não Eu não lembro Tá vai Para de falar Tá o que que eu tenho que fazer agora Vai fazer a Survival Station Contato Tá Esse aqui me deixa Construir coisas Isso aqui precisa de Folha de grama Isso aqui precisa de grama E de graveto Isso aqui precisa de graveto E de folha Ah e como que eu pego essas coisas Só Clicar É a mesma coisa que o Don't Starve Você Destrói as graminhas E pega Ah eu não posso interagir com esse trem Eu preciso de uma serra Para cortar É bom que os recursos Não ficam aqui Tá e aí Ah Dá para fazer alguma coisa Dá para fazer chão Beleza Eu fiz um chão E agora Esse aqui precisa de graveto Como é que eu faço graveto Que eu não sei Tá agora entra No modo de construção Para colocar essas coisas Tá É o Símbolo de marreta Então aperta W Agora seleciono alguma coisa E Oh Aqui não dá Ué dá Por que tem um X em cima Pronto Uma base Não existe base Mais bonita que essa Legal Beleza E agora Ah Tá eu ganhei a receita Para fazer a A serra Para ela eu preciso de graveto E de grama E onde que eu consigo graveto Que até agora eu não consegui nenhum Ah É assim Eles estão dropados no chão Eu não vi quantos gravetos Que eu preciso Se é 5 Ou se é 10 Ah Olha uma mosquinha Brabuleta Eu peguei a brabuleta Não dá para fazer nada com isso ainda O que que são esses símbolos aqui Não estou entendendo nada Ai Que putitinho É um bicho que é só uma cabeça e um pé É um Eu vou te dar um nome Você O Ompit Não Vou te dar um outro nome Você é um Hipepótamo Ai Conrado Vou ser retardado Tudo bem Minha mãe disse que eu sou especial Eu não consigo ver Quantos recursos eu tenho Ah Tá Aqui me mostra as quests Quests Praftar Tal Deixa eu ver Esse daqui O mapa O mapa Tem os filtros Aqui R Ah é o meu equipamento Olha só Que coisa Não Pra onde que está a base Eu já me perdi Aqui Pra cá Vamos ver se eu já tenho Um graveto O suficiente Pra fazer A serra Oh fiz a serra Build Pegou Que legal Que legal Essa animaçãozinha O estilo gráfico Lembra uma mistura de Don't Starve com Castle Crashers Ah lembrei o nome da empresa que fez esse jogo E não tem nada a ver com a empresa do Don't Starve Nova quest É hora de Mealing time Eu tenho que fazer uma Só mil Sei lá O que que é isso Tá Vamos ver aqui então Como é que a gente faz esse só mil Eu preciso de Tora de madeira Onde que eu consigo Log Pera aí Eu não fiz aquela Essa coisa Eu fiz Cadê Ah tá aqui ó Tá equipado Significa que Ah Olha só Eu não preciso ficar Equipando o item Que show Agora eu preciso descobrir Ah que legal Agora não cai só Cai em outros itens Porque agora eu tô usando uma ferramenta Não tô só chegando e puxando a grama com a mão Que show de bola Agora eu preciso descobrir Aonde que eu consigo Tora de madeira Preciso de árvores Ai Spood Beast Que isso Não tá aparecendo meu inventário Aonde que tem o meu inventário Aqui eu consigo acompanhar a quest Meu Deus O hiperpótamo Que me bate Não Porra Eu não consigo bater nele Não Por que ele tá me atacando Eu não te fiz nada Acerta aqui O hiperpótamo do mal Uai Por que ele tá mostrando aqui Isso aqui não é da quest Que eu tô tentando fazer Hum O que é isso aqui Onde que eu vejo O que que eu tenho No meu inventário É o mapa O que Aqui é o texto Só Ué Tá né Eu imaginava que isso aqui Significava alguma coisa Pelo jeito Significa nada Tá né Vamos voltar lá pra É Tá pra cá mesmo Vamos voltar pra base Pra fazer o resto Da quest Aqui É muito engraçado O jeito que ele se move Como ele estica as pernas Na hora que ele tá andando Ele ou ela Não sei se isso é um personagem Masculino ou feminino Não dá pra fazer ainda Falta a Thora Caceta Preciso de mais Thora Eu tô ficando com medo Desse hiperpótamo Ah eles querem me bater Sai Vai bater na mãe Na sua mãe Afinal de contas O que que é isso aqui Não tá entendendo nada Tipo Parece uma descrição Bom Enfim Eu tô com aquele número De itens que tá aparecendo ali Vamos ver se vai servir Pra alguma coisa Eu tô indo pra direção Certo? Tô É pra cá É pra cá Eu ainda não Como eu ainda tô aprendendo Do jogo Né Não dá pra falar Tô me dividindo pra caralho Vai Ah Pra eu fazer outra Aquilo lá que tá aparecendo É a receita Pra fazer um desse Ah Já entendi Eu não preciso de outro Tá O que que tava faltando ali Grama normal Eu tenho como Desequipar um item Porque Quando eu Não tô com Essa coisa equipada Quando eu faço Isso daqui Ele droga certinho Esse item Beleza Agora eu consegui as coisas Ah Como é que é? Ele fala pra eu teletransportar Ah Olha só Que show Ok Agora a gente pode fazer Esse negócio Birno Eu fiz uma estação Uh Isso aqui são os índices Que eu posso fazer Show Uou Tão das coisas Que eu posso fazer Tá Eu tenho que apertar W Aqui Olha lá Tcharam O que que é esse monte de coisa Aqui Seed É Não dá pra plantar aqui O gnomo É Só o grass Só o grass For the dirt Tá bom Não sei o que For the dirt Ok O que que a gente vai fazer agora Log chest Tá Qual que é a quest Tá Food Plated steel Por que você não começa a fazer o chest plate Ah Ficou Ah tá Eu tenho que fazer uma armadura Então É aqui que faz Esse aqui que eu tenho que fazer Log chest Quando eu li chest Eu achei que era um baú Não uma armadura Preciso de um monte de madeira Ah Cacete Viu Vou gastar todo o tempo do vídeo Procurando madeira E aí a gente vai ficar Pecando madeira E a madeira Vai ter um monte de madeira Pra gente Sabia Um monte Aonde que eu consigo plantar Essas árvores Não deixa eu plantar Em lugar nenhum Chato Aí ó Ela tá aqui Por que que eu não consigo plantar Ela aqui Ó O que que é isso Você viu uma receita Uma estátua do velho Ah Ok Eu tô flutuando Ou isso aqui é água Ah não É água Eu achei que era tipo O céu Era um nuvem Um polvo triste Tadinho dele Não fica triste não Aonde tem mais madeira A gente vai precisar De muito madeira Não sei onde é que tem madeira Não que nem madeira Opa Tá ficando difícil de enxergar Isso aí vai ser chamado Escuridão Tá Tá escurecendo É melhor eu voltar Para A base É isso Bom Como não tá me acontecendo Nada Não vou me teleportar ainda E aí Não dá pra eu colocar Isso aqui mesmo Que bizarro Onde que eu vou poder plantar Eu tenho que fazer um Um terreno Pra plantar Tipo Quase lá É legal que eu acho Que ele carrega Meus itens Por isso que Ele fica andando Atrás de mim Yeeey Agora a gente pode fazer assim Warp Tum Poin Aí a gente vem pra cá Faz armadura Build E a gente só tem mais aí Cinco minutos de vídeo Praticamente menos de cinco minutos Yeeey Ganhei um equipamento Ah O que é isso agora Uma espada E pra fazer essa espada Eu preciso Tá aparecendo aqui Vixe Um monte de madeira Um monte de grama Ah armadura Olha Ela aparece no personagem Ah Tá Eu tenho que ir Deixa eu ver Se tem essa quest I can't see Ah Ele tá falando Pra eu ir até onde Tem uma fonte de luz Que tá aqui ó Light source Vou ter que achar Qual que é Essa fonte de luz Eu não sei Se todos os mapas São iguais Tipo Se você for jogar O seu mapa Vai ser idêntico ao meu Ou se Os mapas são diferentes Uou Parece que é uma ilha Tá E agora Reading the gap Ah É pra eu fazer Ah Pra fazer chão Vou ter que voltar lá pra base Fazer uns chãozinhos Pra vir aqui E pegar aquele bastão ali Pra descobrir o que é Aquele bastão É Eu percebi Que meu personagem Não tem barrinha de fome Nem nada Igual no Don't Starve Então esse jogo Talvez não seja de sobrevivência Seja só pra Você Explorar E criar E criar itens O que é uma possibilidade Pra fazer isso aqui Eu preciso de mais grama O duro agora É a gente achar grama Porque eu já peguei Tudo que tinha aqui em volta Ó Ela cresce de novo Eu acho que ela não cresce De novo Eu vou precisar de muita grama Tinha que ter um jeito De multiplicar ela Pra eu poder plantar E tal Ó Eu ganho a A semente pra plantar Mas eu não Não posso colocar ela Em lugar nenhum É legal ficar pisando Nos insetinhos Eu tô com oito Eu acho que Eu não lembro quantas Que eu preciso É Meu tempo tá acabando Não Não faz isso Não Eu não quero parar Eu não quero parar Se eu não quero parar É um bom sinal Se eu não quero parar É no mínimo O jogo prender a minha atenção E é exatamente Esse o objetivo da série Eu dou 20 minutos Pra ver se o jogo Consegue prender a minha atenção E esse aqui Até agora conseguiu Não sei se depois de Mais duas horas jogando Eu ainda vou querer jogar Ai Socorro Vamos lá que eu acho Que dá tempo De eu fazer o O chãozinho E voltar Corre nene Corre Corre que tu diga lá Minha barrinha de vidro Tô com a vida cheia Ele tá com Uma carinha contente Não sei se isso Quer dizer alguma coisa Ou se ele sempre tem Essa carinha contente aqui Vamos fazer o chão Ah o que que é isso? Estrutura Ah é uma É um muro Muro não Parede Vamos fazer desse Valeu Agora vamos lá Fazer a ponte Pra tentar chegar do outro lado Ai meu tempo tá acabando Eu tenho 40 segundos Mais ou menos Corre nene Dá volta Dá volta Eu só quero pegar o bastão Pra ver o que acontece Agora a gente pega aqui Pega aqui Pega aqui Faz aqui E pronto Yay Essa coisa brilhante Essa coisa brilhante Essa coisa brilhante Ah legal Agora eu tenho Isso é uma tocha Eu tenho ela equipada Vamos dar até a quest Agora eu tenho que começar A pegar itens Pra Fazer aquela espada Eiii Acabou o tempo Gente Deixa eu só ver aqui Ó Ele fica automaticamente equipado Aqui E aqui ficaria a minha arma Olha ele tem os espaços Certinho Pra cada um dos equipamentos Aqui parece ser Vara de pescar Isso aqui parece uma Pazinha Aqui parece uma picareta Uh Não sei vocês Mas eu acho que isso foi Um começo promissor Pro jogo Se ele vai ser um jogo divertido Não sei Mas Como era pra eu mostrar 20 minutos de jogo E decidi no final Se os 20 minutos É São suficientes Pra me Fazer querer jogar mais No caso desse jogo Sim Então A gente se vê na próxima galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E falou Tchau Tchau